Há quem te queira foder, mas dá-te um abraço Inverte-se a questão desta vez, só te deixo a mão e o braço Pessoas com dupla identidade e zombi E hoje mostram-te os dentes, amanhã não te reconheci Otários, vestem duas ou mais caras Que agora é dread, agora é tipo G Vê com quem paras, pode ser quem Sirva de suporte quando tombas Ou também quem te chula, festarolas E noites longas, não com igoros Nem expressões forçadas Prefiro andar tranquilo, consciente Mãos sempre lavadas, não borra a cara por nada Nem personifico personagens Ao contrário de quem vive filmes e expõe as metragens Quando falam verdade, conseguem mentir o cobro Depois ninguém acolve, quando os ouvem Por isso corro, essa identidade dupla Não vos ajuda, já nem vos dou uma estrela Pá, Deus vos acuda Fica atento a quem, que queimem não reparas Essa gente vem, com intenções bizarras Já não há quem vem, pra aqui de mãos lavadas Identidades trocadas, pessoas com duas caras Fica atento a quem, que queimem não reparas Essa gente vem, com intenções bizarras Já não há quem vem, pra aqui de mãos lavadas Identidades trocadas, pessoas com duas caras Estão aí, com risos, a mostrar dentro do siso Como putas que só por euros fazem ao piso Esquecer esse sorriso E toma isto como um aviso Gente que se reforçadamente, pra mim não preciso Esta é direta pra quem, direcionada me vem Tem duas caras, mas nem, sequer uma vida tem Eu não sou assim, porém, conheço aí mais cem Personagens desse tipo e distingo-as bem Eu não sou bruxo, mas sei o que é falsa simpatia Vai à tua vida, eleva a tua amiga Hipocrisia contigo, porque eu não sou teu amiguinho E se me estendes a mão, sujeitas-te a levar Com a minha no focinho O teu problema? Falta de personalidade Tens duas caras, com duas chapadas Fica em metade A pureza que tinhas, hipocrisia, fodeu-te Não venhas pra minha beira, sou eu o teu terapeuta Fica atento a quem, que queimem não reparas Essa gente vem, com intenções bizarras Já não há quem vem, pra aqui de mãos lavadas Identidades trocadas, pessoas com duas caras Fica atento a quem, que queimem não reparas Essa gente vem, com intenções bizarras Já não há quem vem, pra aqui de mãos lavadas Identidades trocadas, pessoas com duas caras Existem caras e caras, caras reais e lavadas Ou então caras com duas, são caras multifacetadas Dessas duas caras, há sempre uma que fica escondida Por trás da que te sorri, há outra que te foda a vida Mas eu cá não me identifico com esse tipo de gente Fico cá no meu sítio defensivo e atento Porque essa gente que passa e levanta a mão a sorrir É a mesma gente que dava tudo pra ver o meu mundo ruir Já disse caras, são caras, tu tem cuidado com quem paras Existem falsas palavras e bocas contaminadas Há muitas caras mascaradas, contrário do que julgavas O mesmo com quem andavas, foi autor dessas facadas Estavas por trás no mar, não sei que dês conta de nada Simpatia na cara, nas costas a ponta da espada Repara bem nessa gente, porque ela mano até dava A vida bela só para ver a tua na merda enterrada Fica atento a quem, que queimem não reparas Essa gente vem, com intenções bizarras Já não há quem vem, pra aqui de mãos lavadas Identidades trocadas, pessoas com duas caras Fica atento a quem, que queimem não reparas Essa gente vem, com intenções bizarras Já não há quem vem, pra aqui de mãos lavadas Identidades trocadas, pessoas com duas caras Desculpe, não há quem, que 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 Obrigado.